E aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo, estamos aqui de volta na nossa série de Radicore, como sempre, e como no último episódio, eu estava aqui preso nesse buraco. E hoje a gente vai... What? Tirei print, meu Deus. Hoje a gente vai ver aquele Enderman, que meu Deus, eu estou com medo de enfrentar ele e morrer agora no início, mas beleza. Se o vídeo estiver com poucos minutos é porque eu morri. Então já fico spoiler aí. Caso não, não sei. Não sei o que vai acontecer, mas primeiro eu vou pegar esse redstone aqui porque é importante, né, levar pro outro mundo o redstone, que a gente vai que a gente quer construir uma máquina pra reviver nós, né. Mas beleza. Nossa, o som do Minecraft foi muito alto. Meu Deus do céu, cara. Mas beleza. Na verdade eu esqueci onde estava. Ah, era pra cá pra cima. Verdade. Vamos aqui. Nossa, eu deixei um buraco aqui, meu Deus. Eu peguei esse ferro aqui, vamos pegar com a outra pra não gastar nossa ficaria Ritz. Tá tudo iluminado, então provavelmente não tem monstro aqui ainda. Talvez só o Enderman aqui. Enderman... Enderman aqui ficou ali. E... é isso. Se ele não tivesse teleportado, né, porque se tivesse teleportado vai ser bem bom pra gente. Cadê eu vou comer isso aqui? Aí. É, ele ainda tá. Que droga, véi. Que droga. Eu não queria encontrar ele aqui, véi. Tem um quantos ferro? Oito. Quer saber? Bem antes de enfrentar ele, eu vou colocar mais coisa que passar. Que eu realmente não quero morrer no terceiro episódio de... Daqui do nosso Hardcore, né. Então, vamos fazer o máximo aqui pra gente não morrer. Deixa eu tampar esse aqui. Beleza. Tudo perfecto. Mano, vamos fechar esse aqui também. Beleza. Aqui. Essa aqui também. Essa água aqui, eu vou fechar ela aqui, ó. Se liga. Aqui, aqui, aqui. Beleza. Pelo menos não tem essa água aqui enchendo de saco. Vamos deixar ela parada. Agora, vamos ver aqui. Eu não tenho mais ferro. Eu tenho um. Mais quatro. A gente tem o que aqui? Dá pra fazer uma calça, verdade. Vamos esperar aqui, terá sete. Sete minérios de ferro. E é isso aí. Eu pensei que aqui ia ter mais coisa mais pra baixo. Mas não teve. Tem que ser escavão, mas eu não vou me arriscar pegando ali, porque eu não sou besta. Então, é nóis. É, lembrando, se você tá gostando da série, deixa aquele like pra dar aquela força. Se inscreve aí no canal também, se você é novo. É isso aí. Só pra dar aquela moral com a nóis, né? E se inscreve aí no canal Tapesco, porque esse canal promete, cara. Epa, 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 vamos ver aqui. Mano do céu. Mano do céu, ué. Ai, meu Deus. Por isso que eu odeio esse Minecraft. Ai, ai. Eu odeio com todas minhas forças, esse marido que ele faz, velho. Pelo amor de Deus, ué. Isso podia colocar um barulho mais suave, pelo amor de Deus. Tô aqui me dando de boa. Ai, do nada tem esse bagulho aí, barulhento aí. Meu Deus do céu, velho. Tô aqui gravando no escuro. No escuro, cara. E o negócio, epa, tem mais coisa aqui. E ver um negócio desse assusta a gente. Isso não é possível, ó. Vamos deixar aqui. Top demais. Pronto. Aqui tem mais ferro, beleza. Eu não quero tampar, fechar essa água por completo. Então vamos deixar aqui, ó. Tipo uma fontezinha. Vamos pegar mais ferro. Nossa, vai dar pra gente ficar full iron. A gente vai ficar full iron, galera. Opa, que buraco é esse? Tem o que aqui? Tem mais ferro. Beleza. Nossa, velho. A gente estourou no norte, cara. Meu Deus do céu. Que tanto de ferro é esse, velho? Como assim? Nossa. Agora a gente ficou com sorte, velho. Vamos conseguir ficar full iron. Mano, acho que isso é uma armadilha. Não, pra ter tanto ferro aqui. Meu Deus do céu. Se tivesse no survival normal, podia falar. Tá usando o game mod pra achar isso tudo de ferro, velho. Pelo amor de Deus. Olha o tanto que a gente minerou. Cadê? 29, velho. 29 ferros. Como assim, velho? Eu não tinha nada de ferro? Meu Deus do céu. Ó, beleza. Vamos aceitar nosso Maniscraft aqui depois dele dar esse susto na gente. A gente conseguiu essa quantidade incrível de ferro. Agora a gente pega aqui, ó. Coloca 15 aqui. Mais 15 aqui. Pega esses quatro. Agora a gente faz nossa calça. É uma calça. Vamos fazer uma calça aqui pra gente. Beleza. E já dá pra fazer uma espada também. Que eu vou usar a espada de ferro mesmo. Quero nem saber, já que a gente já achou ferro a rodo aí. E é isso aí. Estamos agora mais equipados. Beleza. Aqui mais dois. Mais três. Dá pra fazer um capacete agora. Vamos aqui. Capacete, como é que é? É assim. Beleza. Capacete. Estamos ficando for iron, galera. Estamos ficando for iron. Estamos ficando for iron. Cadê? Mais aqui. Aqui também. Beleza. E aí, falta mais um. Beleza. Vai, vai. Dá um ferro. Vamos pegar isso aqui também. Só pra dizer que a gente tem mais. Beleza. Aí, assim. Bota. Perfeito, galera. Perfeito demais. Agora a gente tá for iron. For iron, cara. Gente, meu Deus do céu. E agora, vamos lá. Esse é o momento decisivo, galera. Mano, eu tô... Na real, eu tô com medo de ir lá e morrer, velho. Eu não quero morrer. Não quero morrer, cara. Mas eu vou assim mesmo, porque... Em nome da aventura Tapesco Brothers. Vamos pra cima desse Enderman. Olha lá ele. Olha lá ele. Pera. Ele saiu? Tu vindo fácil. Zumbi. Pera aí. Eu acho que isso é eu, galera. E eu acho que hoje não vai ser a nossa morte. Opa, 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 opa. Vem, vem, vem. Vem. Toma. 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 Morreu. Beleza. Galera, eu acho que o Enderman fugiu. Não, não vem, não. Não, Creep. Ganho, fiado. Não vem, não. Não vem, não. Explodiu. Não tô ligando pra esse Creeper lixo, porque... Eu gosto de Creeper e não gosto, né? Porque eles dão medo de me matar. Mas beleza. Vamos pegar esses Iron aqui. Vamos pegar o máximo de Iron possível nessa caverna, velho. E é isso. Esse é o objetivo. Vamos pegar o máximo de ferro e vamos ficar esperto aqui, porque... Parece que o Enderman saiu. Ainda bem que eu voltei pra me... Como é que fala? Velho, eu tô em choque. Não acredito ainda que ele foi embora, velho. Não estou acreditando, cara. Não estou acreditando. Mas beleza. Se ele quis ir embora, né? Vamos fazer o quê? Né? Não vamos assistir pra ele ficar... Não, não. Já é tarde. Já é tarde. Que tarde o quê? Pode ir, cara. Pode ir. Pode ir, cara. Quarentena. Todo mundo tem que ficar em casa. Então, vai pra casa, velho. E ele foi. Sem... Bagunçar com nada. E eu tô feliz, cara. Estou feliz demais. Porque... Pera. Acho que houve um barulho de Enderman, velho. Acho que houve um barulho de Enderman, velho. Tem que tomar cuidado de novo. Parece que aqui é um... Uma casa de Enderman, velho. Só falta aqui ser aquele lugar de... Opa. Opa, opa, opa. Onde você tá? Tá aqui na frente, né? Só acho. Essa é a tática. A gente tem que ficar em dois blocos. Vamos matar um Enderman. Matou que veia ele. Se a gente bater de frente, normal não vai conseguir. Mas... Beleza. Voltamos com a nossa atenção de... Matar um Enderman aí. Eu fico tenso real com esse Enderman aí. E eu não quero. E eu vou botando aqui, ó. É. Aqui, opa. Três nove. Fica só em dois. Não vem três, não. Vamos aqui. Vou cavar aqui pro suado também, ó. Se liga. Mano, se eu estiver falando baixo, desculpa aí. Tô tenso. Tô tenso que eu não morrer não. Tô tenso que eu não morrer não. Caso aí... Desculpa aí. Desculpa aí. O espiramento tá aqui pro lado, pra esquerda, ó. Vamos colocar mais um aqui, ó. Depois a gente vai ter que... Mano, não acredito que eu tô fazendo isso aqui. Só vou matar um ainda, moleque. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. O jogo Minecraft já há mil anos. Só porque eu tô... É porque eu não jogo hardcore, né? Vamos dar uns descontos. Bem, pode vir. Olha esse barulho. Olha esse barulho. Olha esse barulho. Mano, onde esse ele é matado, velho? No amor de Deus, mano. Tô me enchendo o saco já, velho. No amor de Deus. Vem logo o seu cocô. Um acima, tá? Se lhe vai deixar. Vamos lá embaixo aqui? R, 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 R. R, R. R, R, R. O que pronto? Acho bom só de arcoi Não só field a fundo Ah unst drugiej Pense o cachorro A gente já está com o nosso objetivo feito Não é verdade? Aqui é só a gente não quiser procurar mais de hoje Não é verdade? Eu acho Eu acho que tem uma aranha linda Vou fechar aqui Top demais Beleza Vamos fechar aqui Top demais Parabéns, Púper Deixa eu deixar aqui Aqui a gente coloca só Precoção Tomara que eu não me encerra Depois vou Vou deixar aqui Essas minas Pronto Acabar a tensão Beleza O Enderman não está mais aqui Eu não vou enfrentar ele Porque eu não quero morrer Como eu disse Ai meu Deus Ai meu coração É uma coisa atrás da outra É uma Um susto atrás do outro Como isso é possível Esse jogo quer me matar Não é possível Não é possível Olha aqui Olha aqui tem água Beleza Como é que eu posso colocar um bloco aqui Não assim Mas não vou pegar esse ouro não Eu vou embora Eu vou embora Eu nem saber Eu vou sair dessa Ai Enderman Você é um Você é um cocô Seu cocô Ai Vamos Olhando Andando Olhando Para baixo Por que você não aparece Aqui para mim Hein Você está com medo Cadê Ele deve estar em outra caverna Ali em cima Esse bicho Ah beleza Quero nem saber Quero nem saber Cara Eu vou É sair daqui Vou pegar minhas coisas Importantes Isso aqui a gente pode levar Não Esse sim Beleza Beleza Aqui ó 21 ferros Muito bom Muito bom Obrigado caverna Obrigado a todos Obrigado a todo mundo Que me ajudou aqui nessa caverna Eu vou deixar Eu vou Depois eu volto nessa caverna Mas por momento O Saúde a minha vida É Saúde a minha vida Beleza É Por freio calçar a minha vida Eu vou Eu vou Eu vou sair dessa caverna Só Só guardão Seis Eu estou falando que esse jogo quer me matar Ai ai Finalmente saímos E já está ficando de noite ou é dia Não sei Mas finalmente saindo da nossa caverna Eu vou deixar tipo Meio que um Um túnelzinho aqui Para a gente Só para Deixar uma bonita né Nossa Caverna Caverna Vamos passar aqui É Está ficando a noite Cadê Vamos fazer uns stick aqui Que eu vou deixar iluminado aqui Nossa Eu tenho bastante carvão Eu achei que eu tinha pouco Mas beleza Vamos colocar carvão aqui Ou Uma tocha mais aqui Aí Aí aqui A gente coloca na ponta aqui Beleza Duas aqui no chão Está ficando de noite Bora dormir na nossa Agora que eu vi que nossa casa está Que está ainda nem Está nem construída Está ficando aí É Vamos iluminar logo Logo a nossa casa Deixar aqui só iluminado Para não aparecer monstro Beleza Vou dormir A melhor coisa que a gente fez Durante o dia Durante o nosso vídeo A gente conseguiu escapar vivo Daquele Escapar vivo Do Como é que se chama? Ai Ai Toma Olha lá Tomando banho Aqui ninguém Aqui ninguém sobrevive não Não pode escapar não E conseguimos Beleza Aqui Está suave Nosso Aqui vai ser nosso lugar de mineração E como eu disse para vocês no episódio anterior Eu vou fazer tipo Reto É Dez bloco Dez bloco Dez bloco E eu vou fazer Um bagulho bem interessante Se eu sobreviver Até Aonde eu quero chegar Eu quero fazer um Meio que um trilho Meio que um trem Lá Tá ligado? É isso aí A minha casa eu não vou construir em vídeo Porque Acho que Não interessa muito para vocês Então No próximo episódio Ela vai estar pronta E Agora o que eu vou fazer Vamos ver É O que eu vou fazer É um baú Fazer um baú Cadê? Como é que faz um baú? A gente que tira esses dois Beleza Dezesseis Onde a gente coloca? Aqui mesmo Beleza Ah Joguinho 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 Vamos colocar aqui Vamos colocar nosso primeiro diamante Que a gente conseguiu Acho que foi no primeiro episódio Ou foi no segundo No segundo Porque no primeiro a gente Só Fiz nossa casa Segundo episódio Ó A gente tem minérios Bora deixar aqui Essas pedras aqui Que a gente pode fazer uma coisa interessante Na nossa casa Não sei ainda O que eu vou fazer E carvões Carvões Eu vou pegar esses 45 E deixar aqui Na nossa fornalha Porque Não vamos gastar Nossas madeiras E Vamos ver Nossas mudas Porque eu vou fazer Uma Meio que uma floresta Retornável Tipo a Coca-Cola Retornável Você bebe E depois troca Uma broma cheia E vamos fazer tipo isso Na floresta Que Se as pessoas Levassem pra vida real Seria bem bom também Que é Planta Corta Planta e corta Planta e corta Aí nunca vai acabar as coisas Namando E aí também Porque eu gosto Dessa madeira de carvalho Vamos fazer um Forno gigante aqui Beleza Com a flor embaixo É isso aí Esse é nosso Fogão Aí vamos deixar aqui Isso aqui também Isso aqui deve ser bem interessante Porque tem umas máquinas top É Máquina automática E no Handicore Máquina automática Deve ser a melhor coisa do mundo E talvez eu fazer uma Farm Farm de comida Porque É hardcore né Preciso de comida É O que que eu coloco mais aqui Não sei O resto aqui eu vou jogar no rio Não façam isso na vida real Tá Se vocês Tem o lixo Se vocês quiserem jogar coisa No lixo Vamos jogar isso aqui fora Não quero Aresito Não quero Isso aqui Não quero Cascalho Já tenho isso aqui Dá pra fazer um isqueiro Depois Essa espada Não quero Já tenho uma de ferro Não Acho que eu não vou precisar dela Tá de pedra né Má beleza Acho que esse foi o nosso episódio Por hoje É No próximo episódio A gente vai Em busca de vilas Fazer várias aventuras Aí pelo mundo Então É isso Gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Compartilha com seus amigos No whatsapp No grupo com amigos E muito mais No facebook também Só pra dar aquela força Aqui no canal E é isso aí É isso Valeu Valeu E tchau E tchau E tchau